O que? O que? Para, 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 para... O que é que se passa? HAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA Dude, para, gente, para de usar a rostra de instinto O que é isso? O que é isso? Ok, ok, ok Wait, wait, wait O que é isso? Oh, o que é isso? O que é isso?